Fala aí galera, estou trazendo mais um patch aqui, mais uma atualização aí para o patch 2017 aí, certo? É mais uma versão aí do patch galaxy, é a versão V1.11 que saiu hoje dia 27 do mês 10 E essa versão aí ela está compatível com o datapack 1.00, 1.02, está compatível aí com o modo online Configurações do controlador aí corrigido, entre outras atualizações, certo? Então é isso aí galera, então galera, primeiramente aqui, vou pedir uma força aí a vocês Que se inscreva no canal aqui, o Ingo Game, certo? Ele posta vídeos de gameplays aí e patchs de options file para o Play 4 aí, certo? Se você tem interesse aí, você tem o seu Play 4 aí, você gosta de estar fazendo essas atualizações Já se inscreva no canal dele aí e fique de olho nas atualizações aí, certo? Segundamente aqui, vou pedir a vocês aí que curta a página do canal aí no Facebook, certo? É a nossa página aí, todos os patches são postados aqui, certo? É inúmeros patches aí, muita variedade aí Se você quer ter atualizações aí de nosso canal no seu Facebook aí Só é você curtir nossa página aí, certo? São muitas opções aí, o link para você curtir aí a página vai estar aí na descrição do vídeo, certo? Se você quiser estar dando essa força aí para a gente aí A gente agradece galera Então pessoal, essa atualização aí que saiu hoje É mais para corrigir erros, certo? Bugs Por exemplo, o modo online aí não estava funcionando, certo? Agora com essa atualização, agora já vai ser possível estar jogando online aí Se você gosta de jogar online, já aproveita aí, já baixa, siga a instalação aqui É isso aí, primeiramente aqui, você vai baixar a versão 1.00 Que vai estar aí na descrição do vídeo, certo? Após você baixar, você extrai ela aí e vamos aqui a instalação Vamos executar aqui o primeiro setup como administrador Ok Aqui vamos dar um próximo Próximo Aqui você escolhe aí aquelas mesmas opções do primeiro vídeo Se você for instalar só apenas para você Você deixa na de baixo Se o seu computador aí tem várias senhas aí E todo mundo usa Se você quer instalar para todos os usuários Você deixa a de cima marcada aí, certo? Então vamos dar um próximo aqui Próximo Aqui vamos direcionar lá para onde seu PS 2017 está instalado aí, certo? Então vamos lá No meu caso aqui é disco local C Arquivo de programa 86 bits Vou procurar aqui a pasta Steam Steam Dentro dela vou procurar aqui a pasta Steam Apps Está aqui Dentro dela vai ter uma pasta com o nome comum Dentro da pasta comum vai surgir o diretório aí do Pro Evolution Soccer 2017, certo? Você dê um clique em cima e dê um OK Dê um próximo agora Próximo Próximo Então pessoal, concluiu aqui a primeiro setup, certo? Vamos aqui para o segundo setup Execute como administrador novamente Ok Próximo 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 Aqui vamos direcionar novamente lá para o diretório do Pro Evolution Soccer 2017, certo? Que é o mesmo processo do primeiro setup aí No meu caso aqui é disco local C Arquivo de programa 86 bits Vou procurar aqui a pasta Steam Dentro dela vou procurar aqui a pasta Steam Apps Está aqui Dentro dela a pasta comum que vai ter o diretório do Pro Evolution Soccer 2017 Você dê um clique em cima e dê um OK Próximo 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 Então pessoal, foi finalizado aqui, certo? Vamos para o terceiro e último setup aí, ó Execute como administrador novamente Ok Próximo 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 Aqui vamos direcionar lá novamente para o mesmo diretório do primeiro e do segundo setup Que é o diretório do Pro Evolution Soccer 2017, certo? Aqui como vocês sabem, no meu caso é disco local C Arquivo de programa 86 bits Vou procurar aqui a pasta Steam Dentro dela a pasta Steam Apps Dentro dela a pasta Steam Apps Que vai ter a pasta Comum Que vai ter o diretório do seu Pro Evolution Soccer 2017 Aí Você dê um clique em cima e dê um OK, beleza? Próximo 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 Então pessoal, foi instalado aqui a terceira e última parte, certo? Agora vamos aqui, vamos instalar aqui a outra versão Que é a versão 1.10, certo? Que vai estar aí também na descrição para download É preciso das três versões Você tem que ter a versão 1.00 Em seguida a versão 1.10 E agora a versão que saiu hoje Que é a versão 1.11 Vamos instalar aqui a versão 1.10 Vai estar aí junto aos arquivos para download Tudo na descrição aí, certo? Foi extraído aqui Vamos executar aqui como administrador Próximo, 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 próximo Aqui vamos direcionar novamente lá para o diretório do Pro Evolution Soccer 2017 Então vamos lá Então vamos lá No meu caso é disco local C Arquivo de programa 86 bits Vou procurar aqui a pasta Steam Tá aqui Dentro dela vou procurar aqui a pasta Steam Apps Tá aqui Dentro dela vai ter a pasta com nome comum, certo? Dentro da pasta comum vai ter o diretório do Pro Evolution Soccer 2017 Dá um clique em cima dela e dá um ok, beleza? Próximo, próximo, próximo Então pessoal, foi finalizado aqui, certo? Agora vamos para a versão aqui 1.11, certo? É a versão que saiu hoje aí Vamos extrair ela aqui Vai estar aí também para download na descrição Beleza, já foi extraída aqui Ela é pequena pessoal É mais para correção mesmo Como eu havia falado para vocês aí Execute aqui o setup novamente como administrador Sim Ok Próximo, 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 próximo Aqui vamos direcionar novamente lá para onde seu patch 2017 está instalado Que no meu caso aqui é disco local C Disco local C Arquivo de programa 86 bits Vou procurar aqui a pasta Steam, certo? Dentro dela aí vai ter a pasta Steam Apps Está aqui Dentro da pasta Steam Apps vai ter a pasta Comum Que vai ter o diretório do Pro Evolution Soccer 2017, certo? Eu dou um clique em cima e um ok Beleza Dá um próximo aqui agora Próximo, próximo Pode estar fechando aí Agora vamos utilizar aqui a ferramenta que é preciso para o patch funcionar, certo? A ferramenta de ativação aí Que vai estar na descrição do vídeo para download também Após você baixar, você extrai aí Vai surgir essa pasta aqui Execute como administrador É obrigatório, certo? Bom, aqui já apareceu todos esses arquivos Por causa de instalações que eu tinha feito anteriores, certo? Mas no seu caso aqui não vai ter nenhum arquivo desse Vai estar vazio o campo aqui Vamos lá direcionar Clica nesse primeiro nome aqui, ó Vamos lá em disco local C Arquivo de programa 86 bits Procura aqui a pasta Steam Dentro dela vai ter a pasta Steam Apps Steam Apps que vai ter a pasta Comum Dentro da pasta Comum vai ter o diretório do Pro Evolution Soccer 2017 Dentro dele tem essa pasta aqui, ó Com o nome Download Você deu um clique em cima e deu um OK Aí vai selecionar todos esses arquivos aqui Você deu um clique nessa opção verde aqui, ó Vai selecionar todos desse lado A DLC que você deixa é essa aqui mesmo Não tem outra Em seguida você deu um clique aqui nessa opção vermelha, ó Beleza, o patch foi ativado Galera, eu vou estar abrindo aqui o jogo Pra quem não conhece o patch Galaxy Ver como que tá as atualizações, certo? Mas pra quem já conhece Só vai ser mostrada a mesma coisa das versões anteriores Porque essa atualização de agora É como eu falei É mais pra jogo online Pra alguns bugs que tava ocorrendo Então é isso aí Assista o vídeo Valeu e até a próxima Transcrição e Legendas por Quintal 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 When you're answering to God You can call me killer As you look into my eyes Nothing but a sinner You won't get away this time 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 You won't get away, you won't get away You won't get away You won't get away You can call me killer As I'll bring you to my love Ain't enough to taste bitter I won't get away I have to buy Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.